A numeração da escalação e tal, ele tava pra lá e pra cá Que tu que, ô fulano, que número tu é e tal Parabéns viu cara Muito obrigado Torcendo pro Grêmio pelo jeito né Torcendo, eu tô torcendo que dê briga Ah, torcendo que dê briga Sim Não, mas não pode né, tem que ser Não, tem que dar bonito o jogo que o Grêmio tem que ter briga Tu é uma figura cara, então um abraço pra ti tá bom Um abraço Torcedor gremista ou colorado, colorado né, pelo jeito né É, pelo jeito é Você é uma figura né, gremista né Gremista É isso aí ó, parabéns aí E vai jogar também ou não? Se me deixarem no final Eu jogo Mas aí tu vai dar no meio não Vou dar no meio do Júlio Ah, tu vai dar no meio do Júlio Sim Júlio ó, promessa aí ó, que vai dar no meio Então tá figura, valeu Tá aí ó, o piado mioto, é um fera, é um da hora A numeração da escalação e tal, ele tava pra lá e pra cá Que tu que, ô fulano, que número tu é e tal Parabéns viu cara Muito obrigado Torcendo pro Grêmio pelo jeito né Torcendo, eu tô torcendo que dê briga Ah, torcendo que dê briga Sim Não, mas não pode né, tem que ser Não, tem que dar bonito o jogo que o Grenal tem que ter briga Tu é uma figura cara, então um abraço pra ti tá bom Um abraço Torcedor gremista ou colorado, colorado né, pelo jeito né É, pelo jeito é Você é uma figura né, gremista né Gremista É isso aí ó, parabéns aí Vai jogar também ou não? Se me deixarem no final? Daí tu joga Eu jogo Mas aí tu vai dar no meio não Vou dar no meio do Júlio Ah, tu vai dar no meio do Júlio Sim Júlio ó, promessa aí ó, que vai dar no meio Então tá figura, valeu Tá aí ó, o piado mioto, é um fera, é um da hora É um da hora